A Unidade de Caldas Novas se sente muito feliz em recepcionar os Jogos Universitários da UEG 2023. Foi um desafio muito grande, contamos com grandes parcerias, principalmente da Prefeitura Municipal, do Corpo de Bombeiros, da FGDU, e foi um sucesso. Hoje a gente pode falar que os Jogos Universitários retornaram e retornaram com força, trazendo muita interação, trazendo uma vontade dos alunos de poder se integrar, poder participar e se sentirem principalmente pertencentes à UEG. Afinal de contas, o nosso motivo de ser, o motivo de ser da UEG são os nossos alunos. E são eles que brilharam cada vez mais dentro desses Jogos. Nós aqui da Unidade de Caldas Novas só temos a agradecer a confiança da PRR em poder recepcionar, a confiança da própria UEG na figura do magnífico reitor, em acreditar que a gente conseguiria aceitar esse desafio e dar conta desse desafio. E pode ter certeza, esse é só a primeira vez. Nós ainda queremos verejar muitos mais Jogos Universitários da UEG. Obrigado.